Pachorro Magreliho! Pachorro Magreliho! Pachorro Magreliho! Pachorro Magreliho! Ai que saudade do meu Mano Magreliho! Meu cachorro sumiu! Fui pra Pernambuco Morrer igual o pai de Knud Puta que pariu! Sabendo como seu deu carô Seu freestyle comprovou Que você é fraco Olhou tudo bem na tua camisa fez o show Só não achou seu talento, sou medico e conteúdo de flow OR! Aí parceiro, agora você cai, mete que a fonte é onde vou, o olho que tudo vê é alto e hoje não achou seu pai. Gereça na mão e na alfa da minha família, comprovou que seu cérebro é do tamanho de uma ervilha. Ataca minha família, não soltou no cu, eu sou o Victor Reisbaldei e cê tá com medo aqui. Ô pai, ó, sua casa cai, viu que você não vê? American Pie. Sabe por que mano, na moral, você é fraco, rodinho, se acho bravo, mas você não vê? Você não precisa sair do caminho, eu faço a composição, pai nosso cristal, a desculpa não. Agora você vai falar, se você vai tomar, se você vai tomar, se você vai tomar, se você vai sair do novo. E tu comprovou o quanto você é baba ovo, porque eu faço o meu cristal e animo o baile, vai tudo no peito ou só, sujeito homem, só apelo pro freestyle. É sempre bem, bagulho é diferente, eu falo até o que me convém, praia fraco é sempre bem, só que até praia tinha pai e você não tem. Olha como você deu demência, meu pai subiu, sua mãe também, olha que coincidência. Só volta, só volta. Os dois são irmãos, né? Aí ó, a sua apelação só desce um nível, igual pra mandando freestyle, ele sabe que isso não é impossível. Mano, eu falo que você se sudeu, por culpa de você que falou não de nós, não do museu. Você pediu pai pra papai do céu, nunca é certo, no natal eu pedi pai pro papai noel. Ah, eu falo que eu não prometi, você é breguinho da liga e me negou a reina, a rua que eu vi. Olha como você é ruim, você não entende o ataque, não faz uma resposta, tá chapadão de craque. Acharam que tá bom, mano, na moral me erra, não tomou cantina das serras, você tomou cantina das trevas. Oh, chapado, satan sacai, eu vi que não, mas não, eu vi seu pai. Caralho, olha só que coisa louca, eu brindo com champanhe, cê viu meu pai, fudendo com tua mãe. Oh, eu vi seu pai, fudendo com minha mãe de manhã, aí de tarde foi na sua casa e comi a sua irmã. Caralho, na manhã, cadinho, pegue o leitinho pra sua irmã dentro da van. Aí, mano, curto o clima, eu tava em casa, eu tô na lá na outra, tá safada da tua prima. Aí, mano, você sabe, você sabe, tá falando de ervilha, e um dia, mano, tem a certeza da tua família. É tipo o Marechal, rapaz, olhei a foto, seu pai tava lá. Agora é diferente, parceiro, agora eu tô jogando a rima e cabeceiro. Mas, na moral, aqui tá chapado e maconha, citando o Marechal no posto que tá com vergonha. Olhando esse teu flow, coisa que cê não tem, e nenhuma formação cê tem pra passar por mano de bem. O rap tá virando piquenique, de filha da puta que parece até aqui, tá em sinfilis. O rap tá virando piquenique, de filha da puta que parece até aqui, tá em sinfilis. Caralho, eu esqueci, meu mano, mas tranquilo, eu fumo jeeptees. Eu vejo, eu vejo, eu vejo no Twitter uns gifs, tem aqueles gifs de sexo, eu vejo no Twitter. Rapaziada, vamos nesse dia que é campeão, vamos nesse dia que vai ter um terceiro round, certo? Segura, segura. O Negodrama tá tacando fogo no bagulho, qual é o Negodrama? Qual foi? Rapaziada, mão pro alto e muito barulho para Eldin! Mão pro alto e muito barulho para Kenush! O primeiro! O terceiro! O terceiro round no bagulho, o terceiro round, o Negodrama tá gritando junto, irmão. O terceiro round no bagulho decide aí, irmão. Decide aí, decide aí. Você terminou, Nel Jim? Prepararam? Você não não ganhou essa mão. É muita lora, faz seu caminho é, não ganhou a eliminatória. Para você dar alas at populas aí, pelo menos não des seperi com a t&t lá pro vitor, Você ganhou e ficou no quase Porque das três que você batalhou Você saiu só na sua primeira fase Aí mano, eu cheguei pra final Pra mim teu animal, não faz o instrumental Saí na segunda fase por pegar Você é viado e não gosta de PPK Você é louro e ainda pude transar Mas esqueceram aí com o DJ na rata Eu entro a essa aqui, Karoli Aí mano, amoroso, comprovou que freestyle eu sei Respeita todo mundo, inclusive o DJ Mano, você namorou, você não sei nem tinha bicha E com o meu freestyle na tua mente eu ainda faço um grafite Respeita todo mundo, você fica triste Só no respeito do seu pai, que seu pai não existe Por que que eu amo respeitar meu parceiro? Agora o DJ vai improvisar Mano, eu moro ao brilho com champanhe O respeito eu dou em dobro pela minha mãe Coisa que você não aprendeu, mano, você brincadeira Dá orgulho pra tomar, porque ela sim que é guerreira Eu vou no cemitério comendo amendoim Seu pai era caveira e regaçou o cu pra mim Caralho, mano, olha na batida Engraçado, eu comi o seu pai e ela tava viva Aí E quando eu tô com o Mike Zab surpreende Surpreendeu, eu sou O Mike tava desligado nessas últimas duas Vai tu ver como é que o amigo tava no lugar, minha mãe Tu tá vendo, irmão, como é que iam os caras, né? Bagulho desse Rapaziada, vocês pediram o terceiro round Familiares devidamente comidos Vamos às considerações Mão pra outra, muito barulho para Eldin Mão pra outra, muito barulho para Kenush Cala aí, não toque em mim, vou subir aqui pra precisar da mão Desculpa, Jafim, desculpa Quatro round Não me toque em mim Não me toque em mim Tem aquela fase que você tá puto, eu já tô triste, nem tô puto mais Só mão pro alto, só mão pro alto, Paldinho Só mão pro alto Analisa, analisa Vocês tão vendo, vocês tão vendo, geral Só mão pro alto pra Kenush Tá, acabou Quanto tá mandando pra Kenush? Pra Kenush Golota, Golota Falta